Essa é a Velvet Skin da Mari Maria, uma base corretivo que vem com esse aplicador. Eu gosto bastante porque eu acho que facilita, ela já dá uma boa espalhada e aí dispensa o uso do pincel. Eu só venho depois com a esponjinha, dando batidinhas, né, pra espalhar melhor, dar acabamento, enfim. E como ela não é muito líquida, né, não é aquela coisa de você pingar a gota, a esponjinha não absorve tanto o produto, né? E eu gosto muito, eu sei que é uma base polêmica, mas na minha pele ela fica linda, dura bastante, tem esse acabamento bem aveludado. É uma base de cobertura média alta, eu gosto bastante. Aplicando aí do outro lado, aí vocês veem que ela dá uma escurecidinha, né, porque a outra metade já tá um pouco mais escura. Mas depois que seca, fica tudo igual, tudo certo. O valor médio dela é 50 reais e eu acho que é uma boa base. O que você achou?